Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo do canal Excel Forever, eu sou Everton Pires e hoje nós vamos falar de um assunto muito legal, como fazer o cálculo de aproveitamento do campeonato brasileiro. Isso mesmo, parece simples, mas você vai gostar muito, tem que saber montar essa fórmula aqui, ok? Fica até o fim do vídeo, tenho certeza, vai ser útil para você em algum momento. Já te convido a conhecer o nosso site, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo, onde você encontra essa planilha para baixar nossas planilhas prontas, cursos, artigo do blog, um monte de coisa legal chegando, ok? Não esqueça também de se inscrever, curtir o vídeo, ativar o sininho de notificação, ajuda muito o canal a crescer. Voltando aqui para o nosso assunto, olha só pessoal, o que é o cálculo de aproveitamento do campeonato brasileiro? Se você pegar a tabela fechada, olha só, você tem várias informações legais aqui do campeonato, pontos, jogos, vitórias, empates, derrotas e uma delas é exatamente o cálculo do aproveitamento. O que é o aproveitamento? Se o time ganhasse todas as partidas, teria o aproveitamento de 100%. Como realizar esse cálculo? É um cálculo muito simples, mas para aplicar aqui no Excel, a gente tem que saber montar a fórmula. Eu deixei uma colinha aqui para você, olha só, como é simples o cálculo pessoal, você vai pegar os pontos do time, dividido pelos pontos possíveis até aquela determinada rodada, vezes 100. Olha só, extremamente simples, mas nós temos que montar a fórmula direitinho para não ter erro na fórmula, ok? Então vamos lá pessoal, vou apagar aqui essa coluna para a gente fazer junto. Olha só, eu vou ampliar um pouquinho também para ficar melhor aqui para a gente visualizar. Então olha só, nós temos todas as informações, nós temos a pontuação do time, temos também as 38 rodadas que o campeonato já concluiu e precisamos calcular o aproveitamento. Então olha só pessoal, vamos lá, junto, igual, eu vou fazer aqui pontos do time, ok? Vou pegar os pontos do time, dividido pelo que, gente? Pelos pontos possíveis. Quais são os pontos possíveis? Eu vou pegar, vou abrir parênteses, né? Olha só, vou pegar a rodada, os jogos até o momento, 38 vezes 3, ou seja, a pontuação máxima do campeonato brasileiro é 38 vezes 3, 114 pontos. E eu vou fechar aqui pessoal, ainda não acabou, eu preciso fazer o que? Multiplicar isso vezes 100. Então eu já vou abrir mais um parênteses aqui, iniciar outro e agora sim eu posso multiplicar tudo isso por 100. Vamos ver se dá certo? Olha só pessoal, agora eu posso colar a minha fórmula para todos os times e aí eu tenho um aproveitamento correto do campeonato brasileiro, ok? Você pode estar se questionando por que o Palmeiras está na frente do Santos aqui. Aqui é o backup, é o suporte da minha planilha. Na verdade, eu crio uma fórmula, olha só, ele vai na ordem correta, olha só, o Santos em segundo lugar, tá vendo? Então aqui é apenas um suporte e aqui não importa a ordem, pode estar misturado, não tem problema nenhum. Eu coloquei nessa tela exatamente para você ver, olha só, o cálculo do aproveitamento. Olha como ficou aqui, eu vou até ampliar para melhorar a visualização, olha como fica o cálculo. Pontos dividido pelos pontos possíveis vezes 100, ok? Então é isso gente, é o que a gente tinha para falar sobre o cálculo de aproveitamento do campeonato brasileiro. Espero que você tenha gostado e seja muito útil para você. Por favor, se inscreva no canal, curta o vídeo, ativa o sino de notificação, que ajuda muito nosso canal. Um grande abraço, sucesso, nos vemos no próximo vídeo.